Como é que maldinha daqui é quem fala com vocês, Diogo 99 e pessoal, no vídeo de hoje eu trago aqui a minha caderneta caseira, ok, do Diogo 99, sei que aqui está ao contrário, mas é, então pessoal como vocês podem ver, sim, eu vou fazer uma caderneta, ok, Diogo 99. Vou fazer aqui o meu caderneta e tal, pessoal, sem mais noras, bora lá para o vídeo, bora! Então, pessoal, eu tenho aqui, deixem-me contar as saquetas que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 6 saquetas. Pessoal, no total, a coleção é só 6 saquetas, eu sei, porque não é o meu primeiro álbum, cancer, eu em 2018 também fiz o do Mundial, mas como eu não tenho muita experiência, acabei por não computar e também não me interesse muito. Este álbum, são só 6 saquetas no total, mas eu vou fazer um álbum do Mundial 2022, eu sei que eu também vou ter o álbum original do Mundial 2022, mas eu gosto de ter sempre o original feito pelo Panini e o caseiro. É tipo, é tipo, para comparar, se eu sei, tipo, fazer bem ou não, mas vá pessoal, sem mais noras, vamos lá, então, 6 saquetas, ok? As saquetas são assim, bem simples, tipo, não me aprecio ter muito trabalho, sinceramente, eu fiquei com alguma preguiça, mas pessoal, vamos lá, ok? Então, vamos escolher esta saqueta, eu vou abrir duas, esta e esta aqui do meio, ok pessoal? Duas saquetas, vamos ver o que é que vão vir nelas, por lá pessoal? Primeiro a saqueta, então vamos, tesoura, a nossa tesoura, confira, ela é super fiel. Ok pessoal, vamos lá ver o que é que vai vir. Ok, tirei três cartas, mas ainda há outra, vamos lá ver. Então vamos ver, então, nossa mano, já calhou uma boa, o número 18, o número 18, ok? Que é, que é, esta, esta carta, depois, o número 10, que é o símbolo do Bayern Múnich. O número 9, que é o símbolo do Benfica. E o número 0, pessoal, veio uma carta especial, olhem só. O símbolo do YouTube. Primeira saqueta aberta, pessoal, vamos para a segunda, então. Vamos lá, tesoura, não é? Corta aqui bem a pontinha. Agora vamos lá ver. Eu tenho duas. Então pessoal, vamos começar por esta, que eu não sei, não faço a mínima o que é que é isto. Ok, depois esta, depois a minha, a carta do meu antigo fundo. E mais uma especial, pessoal, o Spider-Man Miles Morales. Então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, se ainda não são inscritos. Então pessoal, fiquem aí, deixem o vosso like e tchau pessoal, tamo junto, bora, vamo bora, tchau.